Olá! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal! Gente, hoje é o último vídeo do Vida, e aí eu resolvi trazer um vídeo super diferente aqui pra vocês, porque eu já tava anotado pra trazer há muito tempo, mas acabou que eu não tava trazendo, né? E é um vídeo aqui que eu vou fazer, tipo, um negocinho aqui pra fazer crescer as sobrancelhas, os cílios, essas coisas assim. Eu já vi uma receita dessa, e eu já usava o óleo de retina na minha sobrancelha, mas ele puro, tipo, passando assim, eu me dava um pouquinho de aflição de estar com o negócio aqui, sabe? Então, acho que dessa forma que eu vou fazer agora com vocês vai ser melhor. Pra isso, nós vamos precisar de um recipiente, seja assim, olha, como se fosse de batom, sabe? Com esse negocinho daqui, ou então de rímel. Eu tenho os dois, mas como esse daqui já era próprio, sabe? Já tinha alguns ativos pra isso, eu vou preferir usar esse daqui, que eu vou agora limpar ele e tal, junto com vocês, né? A gente vai fazer tudo junto. E vamos precisar de óleo de coco, óleo rícino e azeite. E aí a gente vai ter que usar, tipo, sempre na sobrancelha e aqui nos cílios. Eu vou fazer agora aqui essa receita, mas depois de um tempo eu vou vir aqui e vou fazer como se fosse o review, sabe? Não bem o review, mas vou mostrar pra vocês o que que tá acontecendo, se mudou ou o que não mudou. Eu já tô fazendo o diário da Spim, então agora também vai ter o diário do crescimento da sobrancelha. É isso, gente. Vamos agora ali fazer pra ver se dá certo. E eu vou mostrar como é que eu vou fazer, vou mostrar as coisas pra vocês. Vem comigo! Primeiramente, eu vou tirar esse lacrezinho aqui da embalagem, pra eu poder tirar tudo que tem dentro dele. Tipo, essa parte aqui tem que fazer com mais cuidado, porque senão ele não vai lacrar mais, né? Então, tem que puxar com cuidado. E é bem lacras que é um contentor. Bom, eu disse que era pra tirar com cuidado, mas no caso acho que eu já ferrei o contentor inteiro. Com mais cuidado, porque senão ele não vai lacrar mais, né? Então, não é certo vocês quebrarem o negócio. Ai, meu Deus, eu não acredito nisso. Enfim, gente, não faça algum negocinho quebrado, tá? Tenha um carinho ao tirar, porque eu sou um monstro, eu sou muito bruta. Meu Deus do céu. Eu tirei o negócio, beleza? Mas eu também estraguei a embalagem. Com isso já feito, eu agora vou tirar tudo que tá aqui dentro. Daqui. Bora! Então, gente, eu deixei vocês aí com a cena, deu botando um negocinho pra ferver. Então, só tem uma coisa pra dizer. Tomem cuidado, porque isso daqui derrete. Se eu tivesse deixado mais dois segundos, ele estaria derretido agora. Ele só está realmente todo amassado, porque eu vou pegar ele com um pegador e eu apertei achando o quê? Estou sob controle, pensei que fosse aqui um acrílico, não, é um plástico. Olha como é que o bichinho ficou. Tudo amassado, mas continua servindo. Esse daqui também tá um pouquinho amassado. Mas pelo menos tá limpo, ó. Tá limpinho. Só tá com um pouquinho de água. Mas, ó, tá lacrando direitinho. Direitinho, ó. Então é aqui que eu vou fazer o meu. Só aconselho vocês a não serem acérfluos, tipo eu. E se eu tivesse deixado mais dois minutos, eu ia chegar lá e ia ter uma lama, não ia ter nem um pote de plástico. Vou pegar agora aqui os ingredientes e nós vamos fazer aqui. Trouxe até um potinho, ó. Pra deixar ali em cima. Pra ir no sujar tudo. Já tô esse aqui, tudo que eu vou precisar aqui, ó. Óleo de ríssimo, azeite. E o óleo de coco que eu tinha e tava muito duro. Eu botei ele um pouquinho na água quente, ó. Já tá bonzinho agora. Agora, minha única dificuldade vai ser como eu vou fazer pra enfiar tudo aqui, né? Tô sacudindo. Pra sair toda a água que tava aqui dentro. Se ainda tiver alguma água, né? E tava falando que eu tinha que botar umas dez gotas de óleo de ríssimo. Mas eu acho que esse óleo de ríssimo aqui, ele não é conta gotas, cara. Ele é de tampinha. Então eu vou botar um pouquinho aqui. O quanto eu acho que é cinco gotas, ó. Pronto. Coloquei dez gotas de óleo de ríssimo. Veio até aqui. Mas com esse... O negocinho aqui é bem grande. Eu acho que eu vou botar até mais, sabe? Porque esse recipiente aqui é bem grandão. Agora eu vou botar óleo de coco. Não sei como é que eu vou conseguir botar isso daqui aqui dentro. Eu vou sujar a minha mão inteira. Dez gotas aqui de óleo de coco. Mas eu vou botar mais do que isso porque eu quero encher esse recipiente. Então eu vou botar mais. Mais óleo de ríssimo. Não, porque eu acho que o tchan mesmo é óleo de ríssimo. E o... O ácido é bem pouquinho. Deve ser só pra dar uma ligazinha. Ó. Até aqui de óleo de ríssimo. Eu vou botar mais um pouquinho só de óleo de coco. Deus me defenderá aí. E agora o azeite. Ficou assim ó. Acho que eu não vou encher mais. Vou botar só até aqui. E mexer. Olha como é que ficou a minha mistura. Ficou dessa cor aqui ó. E agora eu vou passar. Vou ver se eu limpo um pouquinho. Porque tá bem oleosa. Por conta dos produtos que foram passados né. Que são todos óleos. E aí agora. Daqui a mais ou menos um mês. Ou dois. Eu acho que eu vou fazer um review desse vídeo aqui. Mostrando se adiantou. Se não adiantou. Porque eu tô fazendo esse vídeo. Pra eu também conhecer essa técnica né. Então eu tô repassando pra vocês. E se funciona mesmo. Eu volto aqui daqui a um mês. E reajo a esse vídeo. Falando se o que eu fiz certo. Se o que eu fiz errado. Enfim gente. Isso daqui também é um teste pra mim. Então gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar seu like. Já se inscreve aqui no canal. Porque o VEDA terminou. Mas agora vamos ter mais frequência aqui no canal. Porque esse VEDA foi quase uma escola pra mim gente. Agora eu quero postar sempre três vezes por semana. Quando não der pra três. Porque eu como tenho faculdade né. Que eu posto duas vezes por semana. Então agora eu quero manter uma constância aqui. Postar sempre aqui pra vocês. Então se inscreve aqui no canal. Se você assistiu o teu final. Comenta hashtag. S sobrancelha. Que eu vou tá dando um coraçãozinho. No comentário de vocês. Tentem sempre assistir até o final. Porque assim mostra pro YouTube. Que o meu canal é legal. Que ele é interessante. Várias pessoas vão poder conhecer. Então. É isso galera. Um beijo. E até o próximo vídeo.